A equipe do Atlético já está em Varginha para a decisão do Campeonato Mineiro neste domingo contra a Caldense. Pela manhã, os jogadores fizeram o último treino antes da partida no CT do clube em Vespasiano. Vencer, vencer e vencer. Este, além de ser o ideal do Atlético, é o foco principal de amanhã. Já que um outro empate, como foi o da primeira partida da final do Mineiro, favorece a Caldense, que teve a melhor campanha na fase de classificação. A Caldense é um fenômeno no Campeonato Mineiro. Eles têm o melhor time do Campeonato Mineiro. Então, eu acho que nós temos que contar muito com esse aspecto emocional também, porque o Atlético ainda não tem um time como eu gostaria de ter. O que se sabe é que Leonardo Silva está de volta na Zay. Leandro Donizete ao meio-campo. E sem Guilherme, Dátulo voltará a ser o armador do time. Já Marcos Rocha é dúvida, ainda sente dores. Eu passei isso para ele, que ainda sinto um pouquinho de incômodo. Mas é que a dor que eu falei, a dor que vai sumindo, de acordo com o que eu venho trabalhando. Ainda bem que o meu tornozelo, quando eu trabalho, dentro de campo não incha. Isso já é um fato positivo. A preparação aqui na cidade do Galo foi intensa. O time está pronto, mas não revelado. Levir leva dúvidas para Varginha. Tudo para conseguir conquistar o título de número 43 do Atlético e o terceiro dele na carreira. Agora é esperar e tentar furar o bloqueio da Caldense, que segue invicta na competição. Para continuar assim, vibrando com alegria nas vitórias. A gente não conseguiu fazer os gols necessários para reverter a vantagem que eles têm. Mas é organização e disciplina que a gente vai precisar para poder conseguir essa vitória e a conquista no jogo de amanhã. A Caldense também já está em Varginha. Durante a semana, descontração e treino duro foram as fórmulas mais usadas pela equipe. A preparação do time de Poços de Caldas começou terça-feira com a reapresentação dos jogadores, depois do empate na primeira partida da final do Mineiro. O bom resultado conquistado na capital deixou os atletas da Caldense confiantes. A gente fica muito feliz de a gente ter chegado nesse momento. A gente espera que a gente consiga coroar essa temporada na Caldense com esse título que ficará marcado na história. Durante os treinamentos da semana, o técnico Léo Condé fez vários testes na equipe. Mas a única dúvida é em relação à zaga. O treinador ainda não divulgou se Marcelinho volta a fazer dupla com Plínio. O zagueiro jogou improvisado na lateral direita no primeiro confronto da final, no lugar de Jefferson Feijão, que estava machucado. Recuperado, o titular da posição treinou normalmente durante a semana. Treinei nas duas posições, ele ainda não definiu, Feijão está voltando. Então, acho que o mais importante agora é ter todo mundo à disposição. O movimento de torcedores da veterana no centro de treinamentos Ninho dos Periquitos foi intenso. Confiança é o que não falta para essa turma. Confiança demais. Esse ano, mais que nunca, o título vem. Esse ano vem, não adianta. Esse ano é campeão. Caldense vai ser campeão. A delegação da Caldense chegou à Varginha agora há pouco e está concentrada num hotel aqui da cidade. Os jogadores só vêm aqui para o Estádio do Melão momentos antes da partida. E é, querido demais, vitória, glória ao perdão, que vibra no coração da nossa vida de trás.